Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal trouxe mais uma partida aí do Mikhail Tal, sugestão do Edu Stubak E essa partida também é sensacional, quem está de brancas é o Anatoly Não é o Anatoly Karpov, é o Anatoly Ufimtsev Também aí é do time, é da União Soviética, né? Aqui na época, o Mikhail Tal está de negras Foi no ano de 1967 essa partida, tá? E ela é sensacional, a partida anterior que eu mostrei do Mikhail Tal O Mikhail Tal estava de negras e jogou uma Benone, defesa Benone Vamos dar uma olhada que nessa partida ele joga também E vai ser diferente a partida, então Vamos dar uma olhada, que legal, outro aspecto aí Estamos aprendendo bastante essa abertura aí com o Mikhail Tal, hein? Bom, aqui a partida começou com D4, temos Cavalém F6, C4 Indo para a mesma ideia, em geral, quem joga D4 Responde a Cavalém F6 com C4 ou C4, Cavalém F6, D4 Isso daqui é a coisa mais comum que tem de acontecer, né? E aqui o Mikhail Tal, então, vai para C5, aí a defesa Benone Temos aqui D5 e agora E6 Igual a partida anterior, atacando aqui o peão central Temos Cavalos C3 protegendo E por D5, C por D5 e D6 Por enquanto a partida está igualzinha Cavalém F3, G6, o Bispo de Casas Escuras não tem futuro Por aqui vai desenvolver em G7 E4, Bispo G7, Bispo em E2 e agora todo mundo protege os seus reis Rock e Rock, Torre E8, igualzinho da partida anterior Pressionando o peão E aqui, até comentei na partida anterior que Dama C2 protege Mas aqui o adversário dele também faz o lance Cavalo D2 Igual da partida anterior E o Tal segue com o Cavalo em A6 A mesma ideia também que eu já havia comentado Que bonito jogar o Cavalo aqui em A6 Para depois vir para C7 Diferentemente de jogar em D7 ficaria bloqueando o Bispo Então vem para A6, vem para C7 E prepara depois uma tempestade de peões aqui na ala da Dama A partida seguiu agora com o Rei e H1 Então já temos uma partida diferente Na partida anterior, seguiu de outra forma Então o Rei aqui em H1 E agora então o Mikael Tal segue com o Cavalo C7 E aqui A4, a mesma ideia Impedir aqui a tempestade de peões na ala da Dama Mikael Tal segue com o Torre B8 Insistindo aí no lance B5 E agora F4 Aqui o Anatoli e o Fintsev Faz o lance F4 Ganhando aí espaço na ala do Rei E preparando para jogar um E5 no futuro Enfim, tentar fazer aí um ataque A partida seguiu com o A6 pelo Mikael Tal Preparando aqui o lance B5 E agora A5 Não permitindo aí o avanço desse peão Bom, se avançar até pode Mas as brancas eliminariam o peão da coluna B com o Ampa Sun E as negras ficariam com o peão Aqui o Mikael Tal ficaria com o peão isolado na coluna A Então a partida aqui seguiu com o Bispo D7 Simplesmente desenvolvendo o Bispo E agora Bispo em F3 Temos cavalo B5 Olha que legal aí já o cavalo de olho provavelmente na casa de D4 E aqui E5 imediatamente pelo Fintsev atacando Temos D por E5, F por E5 E aqui Torre por E5 As brancas sacrificam aí, gambitam um peão Para conseguir iniciativa Será que dá para fazer isso contra o Mikael Tal? Que em geral é ele que sacrifica alguma coisa para ganhar iniciativa e fazer ataques Aqui o Fintsev está tentando ele fazer isso Então entregou aí um peão para começar a atacar o Mikael Tal A partida seguiu com o cavalo C4 Atacando a torre A torre vem para F5 Aqui tem que ser um jogador valente e muito bom de cálculo para jogar a torre em F5 Porque aqui você fala o seguinte Essa torre vai ser atacada por Deus e o mundo Então eu vou voltar ela para a segurança Vou voltar em torre E8 e vou aguentar a pressão das brancas É o que a maioria das pessoas faria O Mikael Tal não, ele vai buscando ataques aqui Ele segue com a torre em F5 Agora cavalo em E3 atacando a torre E aí, será que aqui é onde as pessoas se arrependem? Não, aqui eu já estou arrependido Estou vendo que estou tendo problema com essa torre É melhor eu voltar ela para E5 e para a E8 Estou vendo, estou percebendo aqui que eu vou ter problemas Aqui é o ponto do arrependimento Mas o Mikael Tal não se arrepende não Ele segue com a torre em F4 Ele vai entrando cada vez mais na posição A partida segue com o cavalo em E2 O cavalo agora atacando aqui a torre E agora, hein? Agora não tem mais muito jeito, né? Será que eu vou jogar ele para B4? Ficar protegido pelo peão? O que eu faço aí com essa torre? Ela não pode mais voltar para F5 O cavalo não deixa O Mikael Tal segue com a torre em H4 E agora G3 E agora essa torre realmente não tem mais muitas casas E o Mikael Tal faz lance em torre E4 Aí você fala, poxa, então o Mikael Tal se deu mal Com essa história toda Não, porque o Mikael Tal está de olho no seguinte Ele acabou forçando o avanço de G3 Era o que o Mikael Tal queria E ele oferece a torre para o Bispo de Casas Claras Que é o único defensor das Casas Claras aqui do rei Depois do avanço do peão É um pouco sofisticado isso Mas eu acho que dá para entender Depois que o peão avança O peão não está mais protegendo aqui essas Casas Claras Então vai custar caro para as Brancas Se livrar da melhor De uma das melhores peças aqui de defesa do rei Por uma torre Sendo que o Mikael Tal, além de tudo, vai ter muita atividade Vamos ver essa ideia do Mikael Tal Ainda é muito abstrato Vamos ver o que acontece no tabuleiro A partida seguiu com o Bispo por E4 Cavalo por E4 O adversário dele, como a maioria de nós mortais Está pagando para ver o que o Mikael Tal tem A partida seguiu com o cavalo em F4 E agora cavalo D4 Então o Mikael Tal já conseguiu aqui um posto bem avançado Esses dois cavalos centralizados são fortíssimos Um Bispo ativo e um Bispo aqui que fica incomodando nessa diagonal O cavalo saindo daí, o Bispo vai lá para H3 Fica incomodando demais Portanto o rei G2 aqui pelo Fintzev não permitindo o Bispo em H3 E dando liberdade para o cavalo A partida seguiu com o Dama E7 O Mikael Tal continua melhorando a posição de suas peças Como se nada tivesse acontecido Como se ele não tivesse acabado de sacrificar a qualidade Sacrificar a troca A torre pelo Bispo A partida seguiu com o Torrinha 1 Colocando a torre na mesma coluna da dama E agora H5 Simplesmente aí o Mikael Tal já parte para um ataque aí na ala do rei Torrinha 3 e aqui Mikael Tal Torrinha 8 Levando aí todas as suas peças para o ataque Temos cavalo em E2 Um erro que custará a partida Aí vamos ver porquê Mas esse lance é natural, é lógico Aqui as brancas estão incomodadas com o cavalo aqui em D4 O rei já em tese segurou a casa de H3 Que tal para as brancas trocarem aí um pouco de peças A torre de A3 aí vai poder jogar em outros lugares Vai cobrir aqui a terceira horizontal Então o cavalo aqui em E2 é um lance lógico O que não é lógico Ou melhor, é lógico e é genial É a resposta aqui de Mikael Tal Se você quiser dar pause nessa posição E tentar achar um ataque de arremate Nessa posição vale a pena O Mikael Tal aqui não perde tempo E aproveita para dar o bote E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance Bispo em H3 Rei G2 não adiantou nada Veio bispo em H3 de qualquer maneira E aqui não tem como recusar esse bispo De qualquer outra maneira aqui Vai levar cheque mate Ou vai perder muita peça Por exemplo, o rei H1 está levando o cavalo F2 aqui E está caindo a dama Rei G1 está levando cheque mate com o cavalo F3 Primeiro cheque Notem que o cavalo aqui está tirando a casa de fuga O rei só teria rei H1 aqui E aí o cavalo F2 entregaria cheque mate Então não tem como recusar esse bispo A partida seguiu com o rei por H3 E aí você fala assim Ah, já sei, agora ganha a dama Legal Nada disso A partida seguiu com o cavalo G5 Cheque E nessa posição aqui O Anatoly, o Fintzev Abandona aí a partida Porque vai levar cheque mate Aqui, bom Rei H4 leva cheque mate de cara Com o cavalo de D em F3 Seria cheque mate essa posição Olha que bonito Os cavalos aqui Segurando aqui o cavalo segurando a casa de fuga O peão segurando outra casa de fuga Seria um belíssimo de um cheque mate E qualquer outro lance aqui Rei G2 Estaria vindo aqui Dama em E4 com cheque E aí não tem o que fazer Se vier aqui para Vamos ver onde é que dura mais Talvez em rei F Tanto faz aqui Os movimentos são sempre os mesmos aqui Só muda a ordem Se viesse para G1 Se viria cavalo aqui em H3 Rei F1 Dama em F3 Cheque mate E qualquer outra sequência Acaba dando na mesma Ao invés de G1 Se viesse para F2 ou F1 Vamos fazer F2 Aí viria Bom, daria para fazer dama Em F3 Daria para fazer cavalo H3 Aqui tanto faz a ordem Vamos fazer com a dama Dama em F3 Rei G1 Cavalo aqui em H3 Cheque mate E se viesse para rei F1 Da mesma maneira É o mesmíssimo de cheque mate Dama F3 Rei G1 E cavalo H3 A configuração sempre vai ser essa aí Do mate Portanto Por isso que depois de cavalo G5 Aqui O Anatoly Abandonou a partida Foi rápida a derrota Bastou um erro Aqui Bastou um erro Para o Mika e o tal Da cheque mate Em poucos lances Como pode isso Olha a visão Olha como faltou O bispo de casas claras Aqui Olha como Exatamente pelo problema Das casas claras É que o Mika e o tal Venceu essa partida Então ele entregou Uma torre Pelo bispo de casas claras E foi o bispo de casas claras Quem fez falta Para defender o rei Genial Lances depois Muitos lances depois Vamos dar uma olhada No relatório Aqui do chess.com E é isso Mika e o tal Não cometeu uma imprecisão Um erro Uma gafe Nada Nada A partida Muito bem jogada De Mika e o tal A gente olha aqui Pelo gráfico Que ele realmente dominou A partida toda E bastou um erro Do adversário Esse erro aqui Que faz o gráfico Saltar A vantagem aqui Das negras O adversário Errou um pouco mais Uma imprecisão Um erro Uma gafe E é o suficiente Para o Mika e o tal Vencer Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui onde ele errou Mas foi um pouco antes Aqui foi esse lance Cavalo E2 Um lance aflito Um lance que quer trocar tudo Um lance aflito E a aflição Levou a derrota Aqui Um lance lógico Seria o lance Cavalo C4 Com a ideia De cravar o cavalo Buscar uma atividade maior Para as peças E tudo mais Então esse lance Seria bastante natural Dando espaço Para a torre Na terceira horizontal Seria um lance Mais seguro E aqui Análises Com computadores avançados Redes neurais E tudo mais Mostram que realmente As pretas Tem vantagem Nesse tipo de posição Exatamente pela exposição Do rei E pela falta Do bispo de casas claras Então Micaotau Estava correto Na sua leitura Aqui poderia seguir Exatamente com o bispo G4 Imediatamente Tomando conta Das casas claras Com o tempo sobre a dama Dama em A4 Por exemplo Dama em D8 Seria uma possibilidade Tirando a dama Aqui da mesma Coluna da torre Torre de A em E3 Por exemplo Viria bispo em H6 Seria uma possibilidade Cavalo D2 Bispo aqui em D7 Atacando a dama E se livrando aqui Do grande peso Aqui em cima da torre Esse lance Teria a ideia De afastar a dama E trazer mais uma proteção Afinal de contas Existe uma pressão Muito forte Aqui na coluna E Então esse lance Aqui cumpriria Vários objetivos Bispo D7 Dama em A2 Por exemplo Poderia seguir com Bispo por F4 E aqui uma série De trocas Por exemplo Torre por E4 Porque aqui é o seguinte Nessa posição Se as brancas Jogam simplesmente G por F4 Está vindo Dama em H4 Aqui com ataque vencedor Então dama em H4 Aqui seria um ataque vencedor Por exemplo Cavalo por E4 Torre aqui por E4 Torre por E4 E aqui Teria checkmate Começando com bispo em H3 É muito bonito Tudo isso Bispo em H3 Re H1 Dama em F2 Aqui não tem mais Como defender o mate Se jogar Torre em G1 Está vindo Dama em F3 Aqui com sequência de mate Torre G2 Dama por G2 Então aqui realmente Depois de bispo Por F4 As brancas teriam Que fazer esse sacrifício Para não destruir A estrutura De peões do rei Teria que jogar Torre por E4 A gente teria Torre por E4 Cavalo por E4 Bispo por C1 Torre por C1 Então as brancas Teriam devolvido Um pouquinho De qualidade Mas continuariam Com uma vantagem Material Pode-se dizer Que sim Porque além de tudo As brancas Tem apenas um peão Só a menos E tem aí Uma torre por um bispo No entanto A posição aqui O enfraquecimento do rei Os estudos mostram Que as cretas Continuariam melhores Aqui com Dama E7 Torre 1 Por exemplo Dama E5 Dama C4 Bispo F5 Dama D3 Protegendo o cavalo Mas aí C4 Forçaria várias trocas Porque aqui Está tentando desviar O defensor do cavalo E aqui então As brancas Teriam o recurso Cavalo C3 Atacando aqui A dama E devolvendo o material Depois de dama Por E1 Então dama Por D4 E bispo D3 A gente teria esse final Olha só que interessante Uma peça Uma dama E uma peça menor Para cada um Mas as pretas Têm um final melhor Tanto pelo fato De ter um peão a mais Quanto pela exposição Do rei aqui Adversário E eu não vou continuar Com esse estudo Que já está longe demais Mas os estudos mostram Que esse é um final Ganho sim Para as negras Por que eu mostrei Tudo isso Para mostrar que Mesmo sem o erro Cavalo E2 Mesmo jogando Um lance mais preciso Segundo análise De computadores E opiniões De grandes mestres Que eu encontrei Em fóruns E tudo mais Que cavalo C4 Poderia levar A uma luta maior De qualquer maneira De qualquer maneira Os estudos mostram E os estudos Dos grandes mestres Não só Estudos das Engines Também dos grandes mestres Mostram Que essas fraquezas Nas Casas Claras E a exposição Do rei A longo prazo Acabam dando Um final melhor Para as negras Demais Que visão Do Mago de Riga Que visão de Mikael e tal Uma partida sensacional Espero que vocês tenham gostado E é isso pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Tchau